E depois de um sumiço e inúmeras especulações, a princesa de Gales, Kate Middleton, veio a público anunciar que está fazendo um tratamento contra um câncer. Kate Middleton rompeu o silêncio em um vídeo de dois minutos. Ela agradeceu aos britânicos pelo apoio e revelou que logo após passar por uma cirurgia abdominal, exames confirmaram o diagnóstico e que está fazendo quimioterapia. A princesa de Gales não revelou o tipo de câncer e pediu tempo, espaço e privacidade para ela e a família enquanto faz o tratamento. O anúncio deve encerrar um ciclo de especulações nas redes sociais sobre o seu paradeiro e sua saúde. Ela estava evitando compromissos e aparições públicas desde a cirurgia em janeiro. Para acalmar os súditos, o Palácio divulgou uma foto de Kate com os filhos no Dia das Mães do Reino Unido, mas o efeito foi contrário. Com várias evidências de manipulação digital, a imagem foi retirada por várias agências de mídia e acabou dando espaço para mais teorias da conspiração. A princesa recebeu uma mensagem de apoio do sogro. O rei Charles III, que também está passando por um tratamento de câncer, disse que está orgulhoso pela coragem com que a Nora revelou a doença.